Você conhece a canola? Essa oleaginosa é usada na produção do óleo de cozinha, mas ela também é muito importante como matéria-prima para biocombustíveis. Uma pesquisa da Embrapa apontou que o cerrado e o semiárido brasileiros têm bastante potencial para o cultivo. A canola é uma oleaginosa cujo óleo pode ser utilizado para a alimentação humana, assim como para a produção de biocombustíveis. Dentre os biocombustíveis, o óleo de canola pode ser utilizado para a produção do biodiesel, que já é uma realidade hoje no Brasil, assim como também para a produção do bioquerosene, que é um novo biocombustível que o Brasil está para investir. Além do óleo, a canola também tem o uso bastante importante, que é do farelo. E esse farelo tem em torno de 38% de proteína, que pode ser utilizado na nutrição animal. No mundo, a canola é a terceira oleaginosa em produção. A maior produção de óleo no mundo vem da palma de óleo, que é também conhecida como Dendê, do óleo de soja, e em terceiro está a canola. O Brasil ainda tem uma pequena produção de óleo de canola, porém, o potencial de se expandir essa produção do sul para a região centro-oeste é muito grande. Atualmente, o Brasil é um grande importador de óleo de canola. Com o aumento da produção do óleo, o Brasil pode deixar de ter que importar esse óleo, e nós podemos suprir essa demanda de óleo de canola que há no país. Além desse mercado alimentício, nós temos outros mercados relacionados à produção de biocombustíveis, que irá complementar toda a demanda que hoje há em termos de óleo de canola, e com isso aumentando também a rentabilidade no campo e também gerando desenvolvimento. Nesta área experimental, nós estamos identificando quais seriam as plantas que mais produzem nas condições do cerrado brasileiro. A partir do momento que se identifica quais seriam essas melhores plantas, nós fazemos os cruzamentos entre essas plantas, principalmente utilizando o pólen de uma planta mais produtiva com a flor de outra planta que também apresenta essas características, ou seja, que também apresenta melhor adaptação às condições do cerrado. A partir daí, nós desenvolvemos uma terceira planta que apresenta maior produção e também maior adaptação às condições ambientais que estamos trabalhando aqui no cerrado brasileiro. Para a expansão da canola no Brasil, existem alguns desafios que devem ser vencidos, tanto pela pesquisa, assim como por ações de políticas públicas. No que se refere à pesquisa, a área de produção de canola pode ser aumentada no Brasil se nós investirmos na tropicalização dessa planta. Fazer com a canola o que se fez com a soja no passado. Antigamente, na década de 70, se plantava soja apenas no sul do país. Atualmente se planta soja tanto no sul quanto na região centro-oeste. Isso foi possível por causa de todo um trabalho de tropicalização dessa oleaginosa. Com a canola nós queremos seguir o mesmo caminho. Qual a estratégia em tropicalizar a canola? Atualmente nós temos mais de 35 milhões de hectares plantados com soja. A canola viria como uma estratégia de safrinha, ou seja, planta-se no verão a soja, em sequência plantaria a canola. Com isso você aproveita boa parte dessa área de soja, sem precisar incorporar novas áreas na agricultura, aumentando a produtividade por unidade diária. Atualmente nós também temos experimentos para tropicalizar a canola para atender a região nordeste do país. A canola é uma planta de ciclo curto. Em muitas regiões do nordeste chove apenas 4 a 5 meses, o que se adequa ao ciclo da canola, que é em torno de 90 a mais ou menos 120, 130 dias. Com isso a canola poderia se produzir naquele período em que está chovendo na região nordeste. E nós estamos identificando quais seriam aquelas plantas que poderiam se adaptar melhor às condições climáticas da região nordeste e a partir daí desenvolver um programa de melhoramento que possa atender às condições edafoclimáticas do semiárido brasileiro.